Cuidado, 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 cuidado! Pau, 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 pau! Abrilante! Abrilante! Vem, 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 vem! Boa alegria, meus amigos! Estamos descarregando as primas! As primas! Acompanha o videozão top zero da galáxia aí, meus amigos, tá? Estamos aqui na Califórnia. Já tem outra carga para não ir pegar depois dessa. Acompanha aí. Só benção, meus amigos. Só benção! As primas! As primas, meus amigos! Estamos descarregando as primas aí. O Ricardo está aí comigo. Gente boa pra caramba, rapaz. Estamos conversando aí faz tempo já. Trocando ideia, tá bom? Acompanha o videozão top da galáxia aí. Oh, yes! Pô, não estou ajudando nada, meu. Sacanagem! Tá bom, tá bom! Não! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Você mora aqui, nós estamos no mínimo duas horas de um posto aqui, não é? Não tem nada aqui perto. Está mais ou menos um pouquinho longe. Estamos na lua, olha aí. Está cheio de abelha aqui, olha. Cheio de abelha, cheio de abelha. Cuidado, 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 cuidado. Oh, rapaz. Chegou, viu, mais? Peróx. Cuidado, cuidado, cuidado. Paulão. Onde é que eu falei? Cuidado, cuidado, mas não... Já caiu, nasceu mais. O cara caiu, pelo amor de Deus, Bruno. O Ricardo não avisou, Bruno. O Ricardo não avisou. Eu devia ter avisado, mas não deu, perdão. A galera paga para ir, mas vai virar. O Ricardo esperou eu cair para virar. Esperei, esperei, ele tomou o túmulo para falar, olha, traz, atrás. Ainda bem que tinha um negocinho macio, assim, olha. Preciso sentar ali. Ainda bem que eu não caí na madeira. Não, eu falei, olha, cuidado, cuidado, mas não deu mais tempo. Você é tão rápido que não deu tempo. Entrou uma aqui dentro. O Paulo está com a roupa e entrou dentro da roupa dele. Eu estou sem nada e não entrou nada, graças a Deus. Ele está na lona, sabe? É. Agora está começando a estar aqui dentro. Não mata, não. Se matar, vem mais. Não chegou a carcar o ferrão, mano. Essa roupa é boa, tem lasca. É. Essa roupa é legal. Ela está alvoroçada lá, dá para ver ali, olha. Dá para ver ali que está alvoroçada, olha. Nossa. A cadeira da máquina, eles têm uma luz amarela. A luz branca deixa elas nervosas. Ah. Eles têm uma luz própria na máquina. Isso é pior que eles chegarem. Ontem eu parei para dormir. Eu estava morto. Morto? Rapaz, não é dormir. Eu estava estralando para fora de vermelho. É desmaiar, não é nem dorme. Desmaie, irmão. Eu só tomei banho ontem, quinhentas de ontem eu não canto mais. Olha ela. Essas madeiras, eu guardo em barra carreta. Só que hoje está de noite, eu põe em cima, amarro ela aí, amanhã com o tempo, sabe? É. Porque agora ninguém merece ir atrás de barra carreta. Ah, agora? Pior que soa pra caramba essa roupa também, né? Agora já era. Agora? A minha parte agora é passinha aí. Olha como é que estão fazendo com a copa ali. É, dá para ver elas voando aqui no vídeo. É, mas eu estou de mãozinha só. Fez o exercício, hein? Eu estou de mãozinha, eu estou derretendo. Oxe, oi. Deixa o couro e leva o couro. Porra, rapaz. Rapaz, Brunão. Aquela foto foi do vídeo que eu estava encerrando. É. Ô, Brunão, ele deixou eu cair. Vamos sacanear ele na foto agora, o Ricardo, hein? Eu esperei ele cair pra falar. Eu esperei ele cair. Vamos ver. Eu acho que o Bruno agora vai sacanear você. Brunão, sacaneia não. Deixe ele cair, velho. Foi legal pra caramba. Vamos lá, Brunão. Ô, Ricardão, vai lá, Brunão. Ah, vai. Ó, galera, o Ricardo me trouxe presente aqui, né, Ricardo? Abre aí pra galera ver. Abre pra galera ver. É da tua empresa, né? Eu ia trazer de manga com um. A empresa dele, galera, chama Big Junk. Por isso que ele estava mostrando ali, ó. Big Junk. Beleza, galera? Brigadão. Trouxe até umas donuts aqui, ó. Ó, tem até uma B aqui dentro. A B já está querendo roubar meu lanche aqui. Ó a malha disso aqui, ó. Com calor lá na Flórida. Ó aí, ó. Fresquinha. Não, brigadão. Não, brigado. Brigado, viu? Brigadão. Obrigado, meu. Vou pra cá. Vou deixar aqui. Nós vamos descarregar agora o cargueiro aí, moça. Ó, galera, eu estou com o Ricardo aqui. Nós estamos prozeando já meia hora aqui. Nós estamos esperando pra descarregar, né, Ricardo? Opa. E eu estava falando que eu estou usando o produto do Nano. Ele também está usando. Você quer uma abelha na minha mão? Ele está usando também? Fala a tua experiência. Você está usando em caminhão e em van? Fala aí a tua experiência aí. É, a gente já usa há cinco anos na minha empresa, na Big Junk. A gente já começou a usar com o caminhão da Isuzu, nas máquinas que a gente tem de escavadora, em tudo que é máquina. E todos os caminhões. Nós nunca tivemos mais problema de transmissão, não tivemos mais problema de motor, economia. A gente viu que tem uma economia grande, os nove caminhões que a gente tinha. No final do ano, a gente viu que dava uma economia bem significante, dava pra um dinheiro bem bom, entendeu? Que dava pra ver, quase comprar um caminhão ou outro caminhão. Todo mundo que eu estou vendo que está usando, está gostando, ele já usa há mais de cinco anos. Eu comecei a usar agora, estou gostando. Está dando resultado pra mim. Então, o que é bom, tem que falar, né? O pessoal, todo mundo que está aqui na Califórnia, que eu conheço, meus amigos, nós colocamos nas vans da FedEx, 28 vans, nós colocamos em oito caminhões aqui também, da Lunar, do Nuvem, colocamos todos os meus amigos que eu conheço aqui, eu indico e todo mundo fala muito bem, todo mundo nunca teve problema, entendeu? Por isso que eu sempre indiquei, falo, não estou ganhando nada pra falar. Não está ganhando nada pra falar, não. Então, está falando aí, o que... Olha, para mim, hoje, que eu estou falando, o que eu estou falando, Paulo, para mim, hoje, como eu estou rodando muito na cidade, então eu não vejo a diferença de gás, porque para, anda, para, anda, para, o trânsito aqui está horrível. Mas o que a gente vê bem é a parte de manutenção anual. Hoje, a gente tem, diminuiu demais. Então, mas, Ricardo, quando os meninos vêm para a gente fazer propaganda para eles, eu falei, ó, só que tem um negócio, eu vou falar a verdade. E eu estou falando a verdade, o que está dando diferença, o meu fazia 6.8, 6.7, eu durmo com o meu ligado, eu toco direto, eu deixo rodar 10 mil milhas para falar, né? E hoje, agora, quando tu está perto de fazer a outra troca, agora, de pôr o nano, ele caiu um pouco. Ele está 7.7, 7.8. Mas, no começo, chegou a fazer 9, 10, cara. Uma diferença incrível, sabe? Eu tenho duas vans que estão rodando, que a gente faz vans também. A gente colocou, estava até falando para ele aqui, ela fazia 16,5, está fazendo 21, uma van. A outra é diesel, ela fazia, acho que 15, passou a fazer 18. Pô, deu uma melhora boa para quem roda mil milhas por dia, quase, para a van, dá um dinheiro bem significante, entendeu? Se você fazer uma conta no final de um ano aí, dá para você comprar um carro. Dá para comprar outra van, entendeu? Mas não é só isso, é blindar o motor também. Isso, não é só a economia do diesel, ainda ele, a durabilidade do motor, a longa vida do motor. É isso que a gente mais preza. E tem para o diesel e para a gasolina, galera. Então, a gente está falando aqui o que a experiência que nós estamos tendo com a nossa maquinária. É verdade. Né? Não. Mas beleza, a gente recomenda aí, se quiser experimentar, tem lá na BRDIS, lá para vender. Aqui na Califórnia, aquele lugar que vocês sabem, não tem aqui? Tem também. Deve ter dois mecânicos aqui que vão vender. Tem a gente da Big Jump, que também é representante, se precisar, se eles quiserem que a gente ajude em alguma coisa. A gente pode usar a nossa empresa para ajudar eles também. Eu vou deixar o Instagram dele aqui, ó. Eu vou deixar o Instagram dele aí da BRDIS. Big Jump, é isso aí. Aí, meus amigos, começou a descarregar. Está numa empilhadeira só, vai demorar um pouquinho, mas pelo menos vamos ficar vazio hoje, né? Tem outra carga para pegar amanhã cedo. Está derrubando as bichinhas aí, ó. Já vou dar um cara para sanear o canhoto aqui para mim. Estão descarregando o cargueiro aqui, ó. Chegou reforço aí. É, ó. Vai polir. Se fosse levar lá no fundo, está morto. Eu queria que ele tire um pouco lá, que daí eu já guardo minhas madeiras e a lona lá. Eu já fico livre, entendeu? Mas ele está tirando tudo aqui. A hora que ele tirar lá um pouquinho na frente, eu já guardo minhas tranqueiras lá. Eu já fico livre. Eu já fico livre. E aí, meus amigos. Meu amigo Ricardo já foi embora, que estava ficando tarde para ele. E está acabando aqui também. Daqui para o primeiro posto aí, galera. Está dando uns 150 km aí. Vou ter que andar umas duas horas, duas horas e pouquinho, que é só montanha aqui. Mas aí eu estou amarrando minhas coisas. Amanhã eu vou guardar debaixo da carreta. Estou cansado, viu, galera? Estou só o pó da gaita, tá? É, eu vou deixar vocês ali dentro do caminhão. Acabando de apertar aqui, ó. Vou deixar vocês ali, fazer um café. A hora que acabar aqui, eu vou virar um fiapo. Tirar a roupa, meus amigos. Só ouro, só bênção, meus amigos. Só bênção. Vamos fazer a foto aqui, Bruno. Vamos tirar a roupa, galera. Já deu. Terminamos o carregamento. Não levei nenhuma ferroada, hein? Nenhuma. Vai vendo. A roupa muito boa. Aconselho aí. Não estou ganhando nada não para fazer propaganda. Nem sei a marca dela. Pô, mas pensa em uma roupa boa, cara. Não levei nenhuma ferroada. Aí dá gosto, né? Ela é bem largona. Dá para pôr em cima da roupa. Só bênção, meu amigo. Só bênção. Deixar a roupa aqui. Amanhã eu vou dobrar ela. Amanhã eu dobro ela e guardo o meu guarda-roupa aqui. Meus amigos estão terminando lá. Já tirei minha roupa. Agora, olha aqui o presente que o Ricardo me trouxe, cara. Duas camisetas. Olha aqui, cara. Ô, muito obrigado, Ricardo. Não precisava, cara. Mas... Não precisava. Mas veio numa boa hora. Que eu vou comer no mínimo umas três aqui, Ricardo. Hã? Cara, veio na hora boa, Ricardo. Verdade, cara. Porque já está tarde da noite aqui. Eu estou morrendo de fome, né? E eu vou comer, fazer um café aqui. Para mim chegar até no posto aí. Brigadão, viu, Ricardo? Oh, yes. Aí, meus amigos vazios. Vou dar tchau para o irmão aí. Olha um ratinho em cima ali. Tem um rato no meio da minha lona aí. Você acredita? Eu vi ali. Bora lá, meus amigos. Saí no meio da roça aqui, ó. Saí no meio da roça. Vai, menos. Pegar uma pedra aqui, hein? Se eu falar, vocês não acreditam. Saí ali fora agora de chinelo de dedo rapidinho para dar tchau para o tiozinho. Uma fila da mãe da B pegou eu debaixo do dedo, cara. Pegou eu debaixo do meu dedo, não acredita? Fila da mãe. Olha, eu não estou enxergando nada aqui, meu. Você está doido, motorista. Vai vendo. Vai vendo. Hã? Olha. Patinou, ó. Patinou, meus amigos. Engatar a tração. Você está. Viro. Tchau. E aí, meus amigos, tô passando a ponte aqui, ó. Ponte bem grande aqui, em São Francisco. E caçar um lugar de dormir, que eu tô cansado, viu, galera? Não sei se eu vou conseguir enchar no posto aí, que eu tô só o pó da rabiola. Paulinho tá judiadinho, viu? 52 anos, roxando bambu, abelha e de noite, dia... Você tá doido, cara, mas tá bom, né? Graças a Deus a gente tem trabalho pra trabalhar e... E saúde, né? O mais importante de tudo é saúde pra aguentar o rojão. Quem não deve não treme, né, galera? Meus amigos, vamos conversar sério aqui. Conversar sério aí, meus amigos. Tô cansado pra caramba. Atrasou a abelha. E nós temos que conversar sério aqui, meus amigos. Eu queria, mas hoje... Hoje não vai dar, galera. Porque eu tenho que descansar, porque amanhã eu tenho que carregar, tá? Então hoje... Hoje... Hoje não vai ter banho. Não vai ter banho, meus amigos. Tá bom? Veja o lado bom da coisa. Paulão tá descansadinho. Olha aqui. Olha que lugar lindo que o Paulão vai. Dormir. Vou dormir aqui, meus amigos. Amanhã... Outro dia. Amanhã nós vamos carregar as primas. Tá bom? Tô aqui na Califórnia. E amanhã nós vamos carregar as primas. Tá bom? Só pra tomar banho eu vou perder muito tempo, cara. Eu tô parando pra dormir aqui num lugar aqui que é meio cavernoso aqui, ó. Tá bom? Vou dormir aqui mesmo no acostamentinho. Encostar aqui do lado desse, ó. Só bênção. O dia já vem clareando. E a polícia já está de pé. Meus amigos, isso aí é tomate, cara. Olha o bitrenzão. Não. Chegou aí e parou, meus irmãos. Olha que coisa linda. Tomate, cara. Acredito que é pra fazer ketchup, ketchup, ketchup. Hã? É pra acabar, meus amigos. Que coisa linda, cara. Eu amo tomate, viu? Eu não fico sem tomate aqui no caminhão, vocês têm uma ideia. Sempre eu tô comprando aí porque eu amo. Olha aí que coisa linda, cara. Vermelhinho. Com certeza vai virar massa. Vai virar ketchup, ketchup. Top, né, galera? Deixa nos comentários se gostaram. Que eu amo. Tá no bitrenzão. Tá no bitren, galera. Direto na lavoura aí, ó. Ó, bênção. Califórnia é o palco do momento. É Califórnia. Agora vamos passar. Atenção, criançada. Vamos passar o tomate. Atenção, criançada. Atenção. Tchau, tchau. Tiquitita. Tchau, tchau. Tiquitita. Tchau, tchau. Tiquitita. É tomate que não acaba mais, meus amigos. Olha aí, meus amigos. Mais tomate. É outro caminhão já, ó. Já é outro caminhão. Outro tipo de caçamba. Olha aí. Que área produtiva aqui na Califórnia, cara. Olha aqui. Tá vendo? Do lado aí, ó. É pitacho. Aquelas árvores aí no fundo. Olha que tomate vermelhinho, cara. Olha. Pô, que bênção, né, cara? A agricultura é top, cara. Aí, ó. Esse é pitacho, cara. É muito caro esse pitacho aí, ó. Beleza? E nós tá numa região já que não é muito, é desertinho aqui. Já começa meio deserto. É tudo com sistema de irrigação essas lavouras aí, viu, galera? Tudo com sistema de irrigação. Vai vendo. Saiu dali, ó. Já começa a ficar mais seco, ó. Aqui não tem irrigação. Pega a visão, meus amigos. Pega a visão. Tá vendo? Aqui já tá acabando um pouco a agricultura. Começa a ficar mais desertão. Califórnia, a maior parte é deserto. Ó, mais tomate, cara. Eu tô falando, cara. Esse aqui tá mais verde um pouco, ó. É muito forte a agricultura aqui. Já carreguei muita cebola aqui na Califórnia, viu, cara? Já carreguei muita cebola aqui, cara. E olha a visão aí, ó. Lembrando que aqui, cara, é o limite de velocidade é 55. É um dos menores que tem no país, cara. Tem que andar no sapatinho aqui, cara. Senão... Ó, aqui tem muitos escambão, cara. Olha aí. Olha que top, cara. Olha o escambão. Olha aí. Aô, chorado. O Paulão tá passando todo mundo aqui, galera. Não é pressa, hein? Não é pressa. É saudade. O sol tá atrapalhando, meus amigos. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o rio canalizado. Aquilo ali é concreto em volta. Igual fizeram lá no Rio São Francisco, em nosso Nordeste. Aqui funcionou. Não sei se é aqui que eles copiaram a ideia. Então vocês podem ver que aqui é tudo deserto. Tá vendo? Deserto. Aí você olha pro lado. Lá no fundo, ó. Tem tudo área produtiva. Porque esse rio canalizado no concreto leva água pra todas as fazendas aí, cara. Tá bom, meus amigos? Pega a visão, meus amigos. Pega a visão. Hã? É bonito aqui, ó. Toda essa plantação que vocês estão vendo tem sistema de irrigação. Olha aí, galera. Hã? Eu tô falando que é diferenciado os caminhões aqui, galera. Vocês não acreditam? Isso aí chama Roll Off. O que que é Roll Off? É que ele rola pra fora. Rola pra fora. As caçamba. Deixa no chão. Depois vem... Eu tô falando. Paulandinha é muita informação. É informação demais. Ao zoom, ao zoom. Ao zoom, Bruno. Ao zoom. Ao zoom, ao zoom, ao zoom. Amigo, desculpa do vidro sujo aí, cara. Mas não para limpo. Olha o gafanhoto aí, ó. Paulão patenteou esse caminhão. Vai vendo. Paulão patenteou o gafanhoto. Deixa nos comentários se parece mesmo. Eu acho que parece um gafanhoto. Com as perninhas erguidas ali, ó. Aquelas perninhas erguidas ali, os pneus que estão erguidos. Suspenso. Ele abaixa, cara. Pra passar na balança aí com mais peso. Beleza? Tamo rochando o bambu aqui na Califórnia. Aqui já tá virando tudo deserto aqui, ó. Mas ainda essa agricultura que vocês veem aí, ó. É tudo de sistema de irrigação. Aqui já tá tudo seco, cara. Desculpa pra vocês que o meu vidro tá muito sujo. Mas não tem como manter limpo, cara. Agora é muito bichinho, sabe? Mas olha que cena bonita aí. Nós vamos subir essa montanha, cara. Pra uma montanha bem grande aí, ó. Nós vamos subir a bichona aí. Dar o zoom bem de leve pra vocês verem como é que é a bichona lá, ó. Olha lá. Beleza? Mas ainda tá vazio, né? Então, de boa. A gente vai carregar em Los Angeles. Eu descarreguei a bela em... Em São Francisco. E nós vamos carregar em Los Angeles, tá bom? Cheguei em Los Angeles, meus amigos. Já tô 10 minutos aqui onde eu vou carregar. Aí eu vou carregar e tomar aquele banho. Dar uma descansada. Porque a semana foi puxada pra mim, as abeinha. As primas me deu uma canseira. Já tamo na cara do gol aqui. Deu tudo certinho, redondinho. Vai dar tempo. Los Angeles. Amigo, cheguei na empresa aqui pra carregar. Deu nome lá. Eu vou encerrando o videozão aqui pra não ficar muito longo. Mas aqui nós já vamos carregar. Vou ter que guardar minhas lonas aqui, as minhas madeiras da abelha, ó. Vou tá guardando aqui as tranqueiras aqui. E nós já vamos entrar e fazer o carregamento. Obrigadão da audiência aí, meus amigos. Fica com Deus. Tão indo pro Brasil aí. Tamo chegando no Brasa. Acompanha nós aí. Tá bom, meus amigos? Fica com Deus. Rumo a um milhão seguidor. Paulão tá com fome, não tá aguentando nem falar. Tô com uma comidinha ali, tá bom? Abraço. Amanhã tem mais novelinha mexicana aí. Fui. Tô em Los Angeles. Tô com Deus. Tô com Deus. Amén. Legenda Adriana Zanotto